Economistas e parlamentares debatem a proposta de reforma da Previdência. Brasília, Levi Guimarães. O Senado começou a fase final de discussões sobre a reforma da Previdência antes da votação em primeiro turno. Em uma sessão temática que monopolizou os trabalhos do plenário nesta terça-feira, os senadores ouviram economistas e representantes de associações convidados para defender e criticar a proposta que tramita na Casa. Esta foi a primeira das cinco sessões de debates previstas para que a PEC esteja pronta para passar pela primeira votação no plenário, o que pode acontecer a partir da semana que vem. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, confirmou que desistiu da ideia de antecipar o cronograma, pois não conseguiu convencer todos os líderes de encerrar a discussão. Me cobraram para que a gente cumprisse o acordo do prazo. E eu naturalmente vou cumprir o que eu já combinei. Se eles entendessem que a importância da votação dessa matéria em anteciparmos em uma semana ou dez dias o calendário, seria uma grande conquista. Como eles querem que cumpra o calendário, eu, como o seguidor dos compromissos, irei cumprir. Um dos participantes da sessão desta terça, representando o governo federal, foi o secretário de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho. Ele destacou que a reforma, cuja versão atual prevê uma economia de oitocentos e setenta e seis bilhões de reais em dez anos, vai estancar um déficit crescente nas contas previdenciárias. E disse que ela beneficia a população mais carente. Os maiores interessados neste projeto, aqueles que serão mais impactados, e aqueles que são os maiores prejudicados pelo sistema que nós temos hoje, são os mais pobres. Porque nós temos um sistema que é injusto, porque poucos ganham muito, e muitos ganham pouco. Uma das principais vozes contrárias à reforma foi o ex-ministro da Previdência Social no governo Lula, Ricardo Berzoini. Para ele, a proposta vai desfigurar a Seguridade Social como direito. O Constituinte teve a sabedoria de reconhecer que mudanças socioeconômicas, tecnológicas, demográficas, poderiam atingir o nosso sistema de seguridade, não falo só da Previdência, mas previu como um direito social, um sistema de proteção. E não como um fundo de pensão. O texto principal da reforma da Previdência ainda pode passar por novas alterações antes de ser votado pelo plenário. O relator, senador Tarso Gereissati, teme que com os trechos retirados, a PEC tenha que voltar para a Câmara, como avaliam alguns consultores técnicos do Senado. Se também chegar a essa conclusão, Tarso pode voltar atrás das mudanças. De Brasília, Levi Guimarães.